Na Avenida Camilo de Holanda, que fica no centro aqui da capital, de olha só a imagem, impressionante, hein? De acordo com testemunhas, a mulher perdeu o controle do carro, a mulher que vinha dirigindo, e aí o carro bateu no canteiro central. Com o impacto, o veículo capotou. Devia vir rápido, hein? Porque pra capotar assim, só embater no canteiro central, foi impressionante aí a capotada dela. Olha aí a marca no canteiro central, o carro que ficou de ponta cabeça, o trânsito, claro, ficou lento nesse trecho, o trecho que fica por trás do colégio Liceu Paraibano, é bem movimentado, então, com uma faixa interditada por conta desse acidente, é claro que o trânsito ficou prejudicado hoje de manhã. E aí os agentes da CEMOB foram pro local pra controlar o trânsito. A boa notícia é que a motorista não ficou ferida, apenas danos materiais nesse acidente. Aproveitar que a gente tá falando de trânsito, bora ver como é que...